Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho galera sobre o meu servidor. Isso mesmo galera, eu estou aqui olhando aqui. Eu fiz o sistema aí de estar hosteando o servidor do ARC, lembrando que precisa de dois consoles, como eu já fiz um vídeo mostrando para vocês. Eu estou dando uma olhada aqui para cima galera, que eu estou mostrando aqui. Pessoal, aqui tem muita gente pedindo vídeo, está saindo hoje, sobre como configurar um server nessa atualização. Eu já fiz o vídeo, vou estar mandando o vídeo hoje no canal, a partir das 18 horas. Tem vídeo no canal, mas no caso esse vídeo aqui vai sair depois. E eu queria estar explicando para vocês o seguinte galera. O canal, a gente tenta fazer o que é melhor, a gente tenta fazer as coisas para agradar o pessoal, mas sempre vai ter um que vai xingar, outro que vai... Ah, não sei o que, cara, então, mano, se eu for da orelha para todo mundo que me xinga, antigamente eu pegava e ficava meio puto, está ligado? Agora não, eu vou, bloqueio, dou banho e acabou, filha, não vou mais me esquentar a cabeça. O server tem problemas de oscilação, queda, cai e tal, às vezes o que acontece? Às vezes eu estou trabalhando à noite, vou trabalhar, deixo o servidor ligado. Se ele cair duas horas da manhã, meia-noite, já não tem como eu fazer nada, é só desligar o videogame e deixar para quando eu chegar. Quando eu chego do serviço de manhã, se ele tiver caído o servidor, eu vou, coloco de novo, aí cai de novo, aí eu tenho que dormir, cara. Aí a hora que eu vou colocar ele um é quatro horas, cinco horas da tarde, que é a hora que eu acordo. Então, cara, não adianta o pessoal reclamar, às vezes, uma mensagem daqui, outra ali, eu vou fazer o que, cara? Eu vou... Ah, tá ligado, né, mano? Então, o que eu quero falar para vocês é que o servidor, possa ser que ele continue aberto, possa ser que eu dê no saco, eu pego e não falo, ah, não quero mais não, vou fechar o servidor e pronto. Ou coloco uma senha, entra quem eu quero. Então, galera, vocês estão aí no servidor, vocês estão curtindo o servidor, dá um pouquinho mais de valor aí, porque, mano, é foda, cara. É complicado. Então, vocês que estão aí no servidor, começam a dar uma ajuda aí e tal, porque, mano, para mim, colocar a senha nele é daqui para ali. Então, mano... E mais uma coisa. Metália, tu parou de gravar com os inscritos, você está gravando? Eu estou querendo juntar uns inscritos bacana, que não tenha problema de atrapalhar a gravação na hora que está gravando. Porque, dá uma... Falar para você, tem pessoal que não tem desconfião e está gravando. É eco, é falando palavrão, falando um monte de coisa e tal. Então, a gente vai mudar algumas coisas. Às vezes, o pessoal fala, ah, Metália, está meio distante e tal, não sei o quê. Não, cara, eu estou dando uma reformulada no canal. Estamos mudando o intro, estamos mudando o banner, estamos mudando tudo. Isso daí, graças ao apoio que eu estou tendo de um parceiro nosso aí, que logo, logo eu vou estar divulgando o trabalho dele, vou estar deixando contato para vocês estarem entrando. Então, galera, dá um apoio aí para a gente, tá? E mais uma coisa, cara, não sei se vai cair o dedo de vocês, mas um likezinho sempre ajuda o canal na divulgação. Então, mano, mete o dedo no like aí, apoia a gente aí. Tamo junto, valeu, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí